Quem poderia imaginar que um tratamento odontológico poderia repercutir em tantas áreas da vida? Pois é, você vai ver agora como foi com a Mariana Sasso. Ela colocou lentes de contatos dentais, mas a partir daí, muitas outras mudanças aconteceram. Destaques da Odontologia, um oferecimento Clínica Cláudia Albuquerque, transformando seu sorriso em 48 horas. Você pode pensar que um tratamento dentário, como colocar lentes de contato dentais, por exemplo, transforma só o sorriso. Mas você está enganado. Isso pode ser o início de uma grande transformação, transformação em vários aspectos, como aconteceu na vida da Mariana Sasso. Tudo bem, Mariana? Tudo joia. Que bom estar de volta aqui, né? Pois é, vocês lembram que eu trouxe a Mariana aqui para mostrar como é que foi o tratamento dela. Ela colocou lentes de contato dentais, renovou o sorriso. Vamos relembrar essa história? Eu tinha os dentes separados, muito separados. Fiz a cirurgia, tentei juntar esses dentes, os dentes não juntavam, então... Porque eu trabalho com a minha imagem. Então, só quem vai me ajudar é o Dr. Claudio, porque eu acompanho muito as redes sociais dele e eu via naturalidade. Porque eu já acompanhava os artistas e falava, gente, o meu medo é esse. Aquele dente branco demais, muito artificial, eu olhava para os artistas e falava, eu não quero isso aqui. E depois da pandemia, com dois dentes quebrados, era a solução para mim. Não tinha outra forma. O resultado foi tão surpreendente que eu não... Eu falei, eu não consigo, falei até para o Dr. Claudio, que o Dr. Claudio eu não consigo responder todas as mensagens que eu estou recebendo de dúvidas, de perguntas. Mas aí, muitos elogios, sorriso novo, não conseguia mais andar na rua, todo mundo perguntando o que tinha acontecido com a Mariana Sassos. Não foi Mariana. Foi bem assim, quase isso. Muita gente perguntando. Sucesso, sucesso. Sucesso. Mas, não parou por aí. Não. O que aconteceu, Mariana, depois que você colocou as lentes de contato dentais? Eu me vi diferente. E me senti mais segura. A minha autoestima melhorou. E eu quis mais. O meu sorriso me inspirou. E aí eu procurei mais mudanças. Então foi o início de outras mudanças. O sorriso foi o pontapé inicial para tudo. Vida profissional, vida pessoal, física, a minha saúde, tudo mudou. Inclusive o meu relacionamento com os meus filhos. Olha aí. Tudo por conta do sorriso. Então conta o que aconteceu. O que aconteceu depois? Eu me sentia muito insegura mesmo. Imagina, eu ministro cursos, ensino pessoas a gravar vídeo para as redes sociais e eu tive que parar um pouco de gravar porque eu estava, durante a pandemia, meus dentes quebraram, as resinas quebraram e eu fiquei, os dentes me deixaram na mão de novo, eu parei de gravar de novo. E até gravei algumas coisas com o dente quebrado e aquilo me deixava muito frustrada. Me empatava de crescer ainda mais profissionalmente. Com o sorriso e com os elogios, as pessoas ligando para mim, mandando mensagem, falando o que foi que você fez que está diferente. Ninguém entendia, as pessoas sabiam que meu sorriso estava diferente, mas achava que eu tinha colocado botox, achava que eu tinha feito uma plástica, achava que eu tinha feito plástica no nariz. Você fez plástica no nariz? Porque o sorriso, ele mudou meu rosto completamente, mas eu ainda estava acima do peso, mas isso me impulsionou a querer mais. Aí eu procurei uma nutricionista, procurei uma assessoria de corrida e comecei esse processo. E aí emagreci 20 quilos. Gente, e fiquei morena. Outra Mariana. Incrível, para quem pensa que é só um tratamento odontológico. E seria só um tratamento odontológico se não tivesse ficado como ficou? Tão perfeito e tão natural, porque as pessoas falam assim, eu não sabia que lente de contato podia ficar tão natural. Como é que pode? Eu vejo todo mundo com uma boca feia, com uma boca de cavalo, com uma boca estranha, e o seu está tão natural. E eu falo sempre, a questão da escolha do profissional é muito importante, né? E o sorriso, ele foi... a minha mudança de sorriso foi o pontapé inicial para todas as outras mudanças. E aí eu fui fazer colorimetria, tive a mudança da cor de cabelo, que foi um outro impacto também, né? Me senti mais segura, mais segura. Ah, Mariana, mas você apresentou o Globo Esporte por quase 10 anos, né? Fui apresentadora de TV por muito tempo, fiquei no Sistema Verdes Mares por quase 16 anos. Então uma carreira muito grande, são 24 anos de carreira para eu me sentir insegura por conta de um dente. E aí eu me senti mais segura, me senti mais segura, me senti mais à vontade de ter reuniões com os meus clientes, de gravar meus vídeos, consequentemente, tenho trabalhado mais, tenho ganhado mais dinheiro, isso é muito bom. Então tudo por conta do sorriso, até as finanças. Gente, isso é demais. Agora você falou da escolha do profissional. Ah, por que você escolheu a clínica Cláudia Albuquerque? Eu tinha muito medo de colocar lente de contato, muito medo mesmo, não vou mentir. Pelos resultados que eu via dos artistas nas redes sociais, a gente não pode citar aqui, mas os mais famosos, eu falava, gente, e vez por outra a lente de contato de um caía. E eu, já pensou, eu coloco um negócio desse e cai? Até que um dia eu assisti o check-up, olha só. Assisti o check-up com o doutor, e passou uma entrevista com o doutor Cláudia Albuquerque, a transformação que ele fez em uma pessoa. E eu falei, gente, esse cara é fantástico, eu quero ele pra mim. Eu falei, eu preciso, eu fui atrás da Natália, eu quero urgente falar com o doutor Cláudia. Entrar na clínica, doutor Cláudia Albuquerque, realmente é transformador. Da hora que você entra, até o momento que você sai, com o planejamento inteiro, você sai diferente. Você sai cheio de esperança e confiante, porque você conhece uma pessoa que é autoridade, tem muita credibilidade no que faz, e o resultado é incrível. Eu acho que o maior diferencial é a excelência e o atendimento nos detalhes. E a naturalidade, porque tem muita gente por aí que coloca. Mas na clínica doutor Cláudia Albuquerque, eu encontrei essa segurança, essa naturalidade e um atendimento de excelência. Mariana, e qual a mensagem que você deixa pras pessoas que sonham em renovar o sorriso? E tem algum receio ainda? O recado que eu deixo é, comece agora. Comece agora. Procure primeiro um profissional capacitado, que você tenha segurança, como eu procurei a clínica doutor Cláudia Albuquerque. Procure alguém que te trate com muito zelo, e que eu tenho certeza que na hora que você entrar na clínica, você já vai sair, mesmo sem os dentes, cheios de esperança. E o mais legal, vale lembrar, que os meus dentes, as minhas lentes, foram colocadas em 48 horas. Eu entrei aqui, depois de 48 horas, eu já estava com um sorriso novo. Então, faça logo o seu planejamento e mude já. Não tenha medo, porque vale a pena. A sua vida vai mudar como a minha mudou. Doutor Cláudio, que relato, hein? Você imaginava que fosse acontecer tudo isso na vida de Mariana Sasso, depois de lentes de contato dentais? Bastante inspirador, né, Natália? Na verdade, a gente tem vários desses relatos aqui na clínica, já são mais de 3 mil casos de lentes de contato, pacientes que tiveram a vida realmente transformadas, impactadas por esse tipo de tratamento. E assim, a gente vai sempre se emocionando, né? São 30 anos fazendo isso, mas a gente não cansa de se emocionar. Eu fico um pouco emocionado também, ouvindo esse tipo de relato, porque a gente ter esse poder de transformar a vida das pessoas, muitas vezes a gente não acredita que isso é capaz. E para a gente, algo talvez simples, a equipe toda bem treinada e já executando esse tipo de tratamento há bastante tempo, acaba sendo que meio comum para nós. Só que nas vidas das pessoas isso faz uma diferença enorme. Está aí o relato da Mariana que não nos deixa mentir. Isso independente de idade, né, doutor? Fundamental isso também, né? Na verdade, a gente recebe aqui pacientes de 18 aos 80 anos, para transformar o sorriso, seja com lentes de contato, no caso da Mariana, mas a gente também tem vários casos de pacientes que se submeteram a reabilitações com implantes e mudaram realmente a vida de forma transformadora. Pessoas emagrecendo, pessoas casando, até casando depois do tratamento já teve também, né, doutor? Pessoas melhorando o relacionamento familiar, como a Mariana falou, né? Que no caso passou a se relacionar muito melhor com a família, com os filhos. Assim, o universo, o leque de possibilidades que um tratamento odontológico traz hoje na vida das pessoas, a gente muitas vezes acha que não é tão grande. Mas quando a gente escuta esse tipo de história, a gente percebe que a odontologia, ela está aí para poder transformar, transformar não só a vida das pessoas, das famílias, das pessoas que convivem com essas pessoas que acabam se submetendo ao tratamento, com os fãs, né? A gente ouviu aí a Mariana dizer que os fãs também começaram a comentar bastante. Então, assim, isso para a gente é sempre engrandecedor, nos fortalece cada vez mais para a gente continuar sempre buscando energia, eu e minha equipe, para sempre tentar tirar o máximo de cada caso, porque a gente sabe da importância que há os detalhes de cada caso. Então, assim, não tratar como um caso, como mais um. Então, a gente se prende muito nisso, escutar um pouco a história da pessoa, as dificuldades que ela teve durante todo o percurso, que a gente sabe que muitas vezes as pessoas chegam muito sofridas, às vezes até desacreditadas na odontologia, e a gente poder oferecer uma odontologia, uma experiência diferente, uma experiência transformadora como essa, é muito importante, e a gente ter essa energia para continuar, é fundamental. O mais importante é essa mudança interior, essa na autoestima, né, Mariana? Aí é o primeiro passo para tudo. Principalmente, o que o doutor Claudio falou, da relação com os familiares. Minha autoestima melhorou, porque antes até irritada eu ficava em casa, viu? Muito irritada, né, frustrada, insegura, autoestima baixa. Isso reflete com certeza nos relacionamentos dentro de casa. Então, os filhos passaram a me ver mais feliz, me acharam mais bonita. Mamãe, você tá tão bonita, mamãe, que você fez! E, além disso, veio emagrecimento. E emagrecendo mais, hoje eu corro com os meus filhos, hoje eu brinco com os meus filhos, o que eu não fazia antes. Sem mais, né, doutor? Posso encerrar? Porque foi dito tudo aqui. Eu acho que sim, né, Natália? Eu tô recebendo os fãs dela aqui, tô sabendo, a agenda tá lotada, né, Mariana? Graças a Deus, a agenda tá sempre lotada, mas sempre tem uma vaguinha. Então, recado que a gente quer dar também, se você tem interesse, final do ano aí se aproximando, procure a Clínica Cláudio Albuquerque, que com certeza a gente vai conseguir transformar não só seu sorriso, mas também sua vida. Dá tempo ainda pro Natal. Dá tempo, vamos correr aí, mas dá tempo. Ó, e o código é sua amiga, amigo da Mariana Sassos. Aí o espaço na agenda é rápido, né, doutor? Com certeza, com certeza. Que os outros não escutem, viu, gente? Nada de ciúme. É isso aí. Beijo, parabéns por todas essas mudanças. Com certeza você é inspiração. Pra mim e pra todos os meus telespectadores. Obrigada. E é um prazer estar aqui de novo. Cláudio, parabéns mais uma vez. Obrigado, Natália. Obrigado, Mariana, por toda a confiança e segurança na nossa equipe. A gente só tem a agradecer. Tchau, Mariana. E aí E aí E aí E aí E aí